oi zé marco aí pra você ver o pessoal de reta escavadeira aí retinha e é retinha 41 6s olha só gente coisa mais bonita olha aí tudo zero aqui a espichona aqui o meu patrão ali fazendo a manutenção ali tá no gato tá fechado pessoal aí do grupo só de escavadeira que tem que vir aqui a primeira faz um cadastro faz um que entrega o currículo vai lá conversar faz um cadastro primeiro aí passa para contratar tanto aqui contratou a fagundi é liberar para fichar é mais ou menos cinco dias e já pega autorização para fazer exame fagundi aqui em pracatua oi zé marco aqui zé marco olha você resolveu vir para casa é marco aí a sua ferramenta aí olha vou andar rapidinho aqui para o vídeo vamos ficar grande aqui a área da moto niveladoura patroa vai conferindo e vai vendo a ae para a pessoa que vem aqui já passou por aqui e aí a meta aí e aí meu filho aí palitão olha aí palito de outras funções aí gente nas outras funções aí ó nas outras funções carregadeira, rulo sator de pneu não sei como é que é o salário mas para a moto nivelador aqui R$2,740 e mais um R$300 de custo de alimentação aqui o cartão de custo é R$200 esse cartão só que tem R$4,25 parece que por dia de cada dia que você bater o cartão que no final do mês é R$100 que inteira aí os R$300 do cartão viu gente aí ó tá aí Pabla R$200 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 Obrigado.